Coincidência ou sexto sentido? Pai e filho que moravam em Araraquara viveram momentos de tensão ontem num voo de Brasília para Campinas. O menino de 3 anos quis descer do avião. Os gritos alertaram o passageiro que percebeu um vazamento de combustível. Depois do susto, agora a família está novamente reunida. Ficaram 21 dias fora de casa. E quando a gente aguardava a chegada, houve o atraso. A gente estava aqui sem saber o que estava acontecendo. Ficamos muitos aflitos. Só quando chegou na casa dos parentes em Araraquara que o pequeno Félix se sentiu seguro de novo. Dos brinquedos às brincadeiras. Tudo tem a ver com aviões. Desde muito pequeno, Félix está acostumado a viajar com o pai. Por isso, o vendedor estranhou quando o filho quis descer do avião. Ele falou, não papai, esse eu não quero voar, esse não vai voar. Ele começou a chorar, de repente começou a entrar em desespero. O susto aconteceu ontem em Brasília, enquanto embarcavam para Campinas num voo da Gol. Quando o Félix começou a gritar no avião, um dos passageiros, incomodado com a atitude do menino, resolveu olhar pela janela. Foi um pouco depois de eles terem tirado a mangueira de abastecimento. Aí eu olhei para a asa. A princípio eu vi poucos pingos, mas horas aumentavam. E chamei a aeromoça. Um outro passageiro gravou vazamentos. A imagem mostra uma bandeja colocada no chão para recolher o combustível. Todo mundo se recusou a decolar e depois disso houve a troca do avião. Para os passageiros, a empresa só soube do problema, graças ao alerta de um deles. Um bocado pessoal agradeceu a ele porque foi ele que comunicou o pessoal lá. O vendedor disse que não é a primeira vez que alguém da família tem um pressentimento assim. Meu pai do nada acordou, chamou minha mãe e falou assim, dá uma ligadinha para o seu filho que ele, não sei, aconteceu alguma coisa, sentiu alguma coisa. Quando ela me ligou eu estava na maca, entrando, não foi nada sério, mas eu tinha acabado de sofrer um acidente de moto. Qual que é a lição que você tira? Agora tem que começar a ouvir mais ele, meu pai, né? Eu mesmo, às vezes quando eu pressenti alguma coisa eu tenho que começar a me ficar com receio. A assessoria de imprensa da Gol Linhas Aéreas negou que o problema tenha sido descoberto por um passageiro. A empresa disse que a equipe de solo já tinha percebido o vazamento e tomado as providências necessárias.